A Assembleia Legislativa de São Paulo traz audiência pública para discutir a questão metropolitana aqui no Estado de São Paulo. Ao meu lado, o deputado Carlos Néder do PT, que trouxe essa discussão para cá. Deputado, explica o que é esse nome grande aqui, a questão metropolitana à luz do Estatuto da Metrópole. O que é essa discussão? Há uma nova legislação em âmbito federal que trata do Estatuto da Metrópole e a necessidade de os estados produzirem planos de desenvolvimento urbano integrados. E dentro disso está uma outra lógica de gestão pública que é da governança regional. Ou seja, nós precisamos descentralizar o poder de decisão envolvendo mais diretamente os municípios nessa discussão. Esse debate começa pelas regiões metropolitanas, mas nós defendemos que isso aconteça, por exemplo, em todo o Estado de São Paulo e não apenas nas regiões metropolitanas. Então eu propus na Comissão de Assuntos Metropolitanos e Municipais, da qual eu sou vice-presidente, a realização desse evento para nós ouvirmos técnicos que vêm acompanhando o tema. E neste primeiro momento a ideia é saber como está sendo tratado em âmbito nacional, à luz da nova legislação. E posteriormente nós queremos convidar também a Implasa para saber como no Estado de São Paulo os órgãos governamentais vêm aplicando aquilo que está estabelecido na legislação federal. Bom evento para o senhor então. Obrigada pelas informações. Muito obrigado e parabéns por vocês estarem sempre presentes. Obrigada mais uma vez, deputado. Silvia Garcia para a TV Assembleia SP.